Música Olha que linda A vermelha é linda Tem a bordô também, né? Não tem mais Eu tenho a bordô É mesmo? É, a bordô ela foi logo no começo Aham A minha bordô tem uma dessa também? Tem, oxe É minha paixão essa máquina Olha amor, tá vendo? Então nós fizemos uma ótima escolha Como você não tem a menor dúvida Ah, eu tô tão feliz, você não tem ideia Esse aqui é um produto que chama atenção de 8 a 80 anos Olha Impressionante Bom pessoal, aqui tá o unboxing da The Blend Nós estamos aqui com o seu? Sabino O seu Sabino Olá E o seu Sabino tá tirando aqui Eu preferi uma visita técnica, né? Pra vir instalar É fácil, mas sempre é bom chamar Né? E essa é a vermelha The Blend vermelha Seu Sabino tem uma também, né? Seu Sabino Sim Ele ama também a dele Então imagina nós, né amor? É verdade Aí ele vai instalar que eu vou mostrar tudo pra vocês Dona Lilian, por certo aqui ele leva uns 40 minutos Sim 40, 50 minutos aí É, eu dei uma pesquisada, né? Ah, então tá A configuração, né? Do gás, da água Exatamente, tá? Que bacana Ó, pra vocês verem ali São as pecinhas do filtro Né? Nós tiramos aqui o nosso Ele era um purificador da Europa Aí agora vai ser a The Blend ali Que nós vamos colocar E é fácil, né? De... De operar ela? Não, assim, de instalar também, né? Super tranquilo Super tranquilo Depois eu vou deixar o link pra vocês Do vídeo da Brastemp Eles ensinam, né? Sim, tem tudo bem explicadinho Achei super bacana Ali é a entrada da água Olha que bonita Nossa Bom dia, amor, tudo bom? Oi, bom dia E aqui pessoal Eu tava conversando com ele E pra quem quiser ir aqui em São Paulo Retirar as cápsulas, né? Tem shoppings Pra você retirar pessoalmente Por exemplo, no nosso caso Como a gente mora aqui na Anália Franco Nós vamos ali no Center Norte Comprar as nossas cápsulas Isso mesmo É legal gravar porque tem gente que tem curiosidade De saber como que funciona Como que faz Todo o processo Nossa E tem bastante Assim, tem alguns vídeos bem explicativos E outros não muito, né? Entendi Estão preparados pra fortes emoções? Ai, meu Deus Ai, como é linda Então agora começa a brincadeira Tá? É Ó, ligando a água Toda ligando aqui os registros que eu fechei Tá? Aham Ó, esse aqui Aham Ai, que lindo Agora vai fazer a configuração, né? É, agora vai começar Fazer uma higienização interna, tá? Uhum Uhum E a gente vai Encher e tirar a água dela Ah, tá Só vou pegar esse aqui, tá? Sutiá Pode pegar Esse aqui faz uma brincadeira legal, hein? Olha Esse faz o Guaraná Antártico Ai, que delícia Fazer Guaraná Antártico em casa, hein? Nossa, já pensou É igual um bolinho Olha Que igualinho Não tem diferença Guaraná Pepsi A cara de palpite, senhor Tomou, senhor Toma, senhor Exatamente, todos Pra provar, pra experimentar Pra conhecer o produto, né? Aham Pra mim, pra poder passar Pro consumidor Né? É A minha preferida É o suco de uva Olha Que é um espetáculo Nossa, que bacana Tem uma acidez maravilhosa Nossa, que legal É a minha É a que eu mais gosto Pode pôr aqui Ó, pessoal Ali ele está fazendo a higienização interna, né? Que tira um litro, mais ou menos De água É, um litro de cada De cada circuito, tá? Aham Então, um litro de água natural Um litro de água fria Um litro de água gelada Um litro de água quente Um litro de água com gás Ó, tá vendo, pessoal? Ali, ó Todos os comandos Eu vou fazer depois Um vídeo explicativo Então tem que, em cada etapa ali Tirar um litro de água Pra fazer Essa parte Que bacana Vem esse copo, ó Vem com a máquina Com a máquina Com a máquina Lembrando que essa daí é Enjoy Que ela é purificador E vem o cilindro de gás, né? Pra fazer as bebidas com gás Aqui tem o filtro, né? É, o filtro do lado, né? Que é pra purificar a água A água geladinha? Filtro gelada É, olha Dói até a cabeça É a água que dói a cabeça Olha Que legal E nesse ponto aí Da cozinha Ficou certinho Tá 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 Perfeito Aqui, viu? Nossa, perfeito Pra ela Não pode pegar sol, né? Não Não pode pegar sol Então ela tá Um ambiente bem Bem adequado mesmo Bem certinho, tá? Que bacana Ficou perfeito Fora das arras E você que quer uma B-Blend também Pode procurar Last Service Aqui, ó Olha o endereço aqui da empresa Então agora vai encher O truque de água com gás Tá aí um processo mais demorado Tá? Pelo menos uns 20 minutos A gente vai ficar aqui Aguardando Ó, gente A gente tá falando aqui, ó Que agora vai É Pra fazer aqui A água com gás Vai demorar um pouquinho, né? Uns 20 minutos Mais ou menos Pro gás Ser injetado na máquina Aí eu volto aqui Com vocês Pra mostrar Olha lá, pessoal Agora já passou o gás, né? E agora nós vamos Desprezar a água Dessa parte aí E tem algumas curiosidades Aqui que eu estou aprendendo Que depois eu vou passar Pra vocês Acho que o outro modelo É mais assim Pra quem mora sozinho Ou um casal, né? Aquela que tem o reservatório Isso Seria a melhor Porque Pra uma família Com 4, 5 pessoas O reservatório Ele esgota muito rápido Ele só tem 1,8 litros De capacidade E se você tem Aquela movimentação Dedicada Todo mundo quer água Então você tem que estar Sempre abastecendo Aquele produto É justamente recomendável Pra quem mora ali Sozinho Chega à noite Quer tomar um refrigerante Um suco Uma água gelada Uma água vazificada Funciona muito bem Tá? E esse aqui é ideal Pra uma família grande Olha que bacana, gente Esse daí é o Enjoy E o outro modelo é qual? É aquele Me fugiu o nome Eu também Não lembro Mas eu vou deixar aqui Pra vocês No box de informação Olha lá Agora tá O circuito dela Já tá Ali esperando Pra fazer as próximas etapas É, aquela lá É a Bidrante Com reservatório Com reservatório Pra água Esse aqui não tem reservatório Ela vem direto Num ponto de água Uhum Tá? Que vai pra dentro da máquina Aquela outra Tem um reservatório E tem Ela não tem elemento filtrante Uhum Tá? Então ela precisa Ser abastecida Com água Mineral Uhum Tá? Que bacana Ó pessoal Aqui ó Se a água passar do nível Você tem que colocar Em um redutorzinho Então nós já colocamos E se baixar também o nível Tem que Colocar os dois redutores Ali na mangueirinha É pra controlar a água Né? A pressão da água Olha Olha amor Que bacana Ó lá Agora tá certinho Bom pessoal A nossa B-Blend Já está pronta Aqui pra ser usada Né? Já foi passada Algumas informações Aqui pra gente Ó Pra vocês terem Uma ideia Aqui ó É o copo De água Com gás Geladinho Então tá tudo certinho Eu quero agradecer O senhor Muito obrigado De estar aqui Obrigado E muito obrigado Mesmo pela atenção Deus abençoe Então pode deixar Que eu vou deixar Tudo no box De informações Pra vocês Tchau Deus abençoe Can we work it out Only time will tell It's gonna take a light Cause we've been through hell I can't be without you I've tried And I've failed So can we work it out Only time will tell Why do you Why do you Keep telling me Nothing But I know All your flaws At least they say Something Still I try To connect with you Through your eyes Your eyes What is on your mind I think it's time to speak I have crossed a line But no Not just me I'm feeling something That goes beyond us 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 Can we work it out Only time will tell It's gonna take a light Cause we've been through hell I can't be without you I've tried And I've failed So can we work it out Only time will tell